Fala minha gente, tudo bozinho com vocês rapaz? Estou aqui só esperando seu Vardé e seu Chico rapaz chegar que eu vou pagar eles para eles limpar o rio, sabe? Tirar aqueles capim aqui que está lá na beira do rio. Agora eu vou plantar uma pesada hoje com o Pati com seu Vardé. Quem seu mentira a Vale então é ignorante? Deixa ele chegar, daqui a pouco vocês vêem. Eu pensei que não vinha mais, vici. Nós vem de pé que nem uma molesta, porra. A gente vê que o sol está frio, vici. Não pensei que aquilo é bom de arrancar no sol. Agora eu vim o caminho todo impensando, porra. Por que? Roçar um mato daquele ali, porra, um capim daquele. E nós não tem uns bichinhos para dar, vici. Agora é o barulho que está vindo com aquelas botas grandes, vici. Para que? Para ir para lá, rapaz. Não, meu filho, eu vim para limpar o mato. Não foi que tinha leite de vaca. Ah, ali é cheio de sandália. E eu também não vim para cavar cova de defunto, não. Ah, meu Deus do homem. É bandido, depois que tiver um inseto lá. Ah, meu Deus do céu, agora eu digo a você, meu filho. Tá? É um negócio que eu não tenho medo. Você pode ter a bexiga preta que eu não tenho medo não, seu Valdeiro. Eu digo do mesmo jeito. Ah, meu Deus do céu. Vai pegando de mão, vai não, vai já aparecendo. Mas já tomou café dela, meu filho. Vai tomar café dela, meu filho. Não, não vi, onde está com a mulher. Você procura com o seu Bil, com... Vai, moço. Ah, filha. Pegue uma coisa aí. É como eu posso, nem seu Valdeiro está empuxando. Não, filho. Aí, já tem aí, aí, aí. Vai levar a carroça não? Não, o quê? Vai levar a carroça. Você não vai mostrar o capim para que eu não vai levar a carroça. Seu Bil, se fosse uma jandada, rapaz. Mas não vai descalhar na beirada do rio, não. É para tirar para fora, rapaz. Mas seca na beirada do rio, rapaz. Oxi. Vai tirar um barco. Calhão, essa mulher. Bota essa mulher aqui. Eu vou tirar... É só isso aqui. Desculpa aqui. Pois eu com brincadeira aqui, não é uma peste, bicho. Bota essa peste aqui, velho. Bota essa peste aqui, rapaz. Uma peste. Pode pegar de minha cara, bicho. Olha aí. Não está fazendo certo. É assim, hein. Vai putando. O seu guardião vai chorando. Vai putando. Vai putando. Vai pagando. Muito fofo demais, hein? Ei. Marinho. O que você faz com o meu pompeiro no meu cotal? Caraca, pati. Quer goiaba? Com a força da janta, sério, hein? Olha, seu guardião. Quer goiaba? Que forma de goiaba? Quer essa aí, de calhar limpeza aqui, rapaz. Olha, essa está boa, bicho. Aqui está escumando. Só vai trabalhar mais, ó, sei. Oh! Eu gostaria de empolrar, pati. Olha, queira aí. Pode passar para a banca, para lá, rapaz. Essa mulher, tu. Oxi! Essa, rapaz, é uma alva boa. Ué? Boa perdida. Só não deu porque eu estou conseguindo. Olha, se eu tivesse sabido que nós íamos pegar essa bomba aqui, hein? Eu não tinha vindo, não, viu? Nem eu. Oxi! Mas eu tivesse em casa. Isso é serviço de ninguém, essa bicha, viu? O que é, rapaz? Ô, seu guardião. É. Marca então a riqueza nesse serviço, esses cubaticos. Olha! Achei uma goiaba. Agora achei uma laranja. Olha! Olha, seu guardião. E agora, achei um gorro. Olha! Olha! Tu rasgou da gente nessa merda ou não, bicho? Vamos brincar de dar de cabeça? Vai! Dá de cabeça. Vai, joga. Vai! Faz duas cabeças. Joga essa bo... Joga! Essa mulher está... Vai, joga! Oxi! Oxi, ela é muito doida, rapaz. Puxa aqui essa mulher que é malvente, rapaz. Vai! Puxa mais de cabeça. Puxa mais de cabeça. Puxa mais de cabeça. Tem chocos só pesca aqui. Isso era para ter vindo dela de gorda, rapaz. Acho que eu vou caçar as turras lá. Meu pai. Eu vou pegar até os sapatos ali. Ô, meu filho. Você não consegue eu, quer? Pode desaparecer daqui de dentro, pelo amor de Deus, homem. Já falei. Vamos dar sua ajuda. Vamos desaparecer. Essa boba é que nem a ruta, nem se atrapalhando, rapaz. Puxa mais de conta aí. Sem calma aqui, ó. Tem que aguentar não. Está puxando. Tem boba é que aguentar não. Corta aí. Puxa mais de conta. Puxa mais de conta. Vai. Puxa mais de conta. Isso vai é que é essa foto. Olha só que é dentro. Olha só que é dentro? Olha aqui, ó. Olha só que aí. Está rolando aí o fim de cima, rapaz? Olha só que aí. Olha só que está passando aí na frente. Olha só que está passando ali. Olha só que está passando aí. Aponte? Aponte. Eu vou pegar teu sapato, para colocar a sapato. Guarda aquele chapéu, um conjunto para fogo vai queimar junto. Sacar aquela merda para lá. Eu vou pegar teu sapato para ficar descasso. Vai ficar saindo. Vai embora para cada peça. Eu vou ficar descasso. Não, rapaz. Eu quero trabalhar, rapaz. Poxa, vou deixar a bola ainda para lá. Eu tenho medo de eu me furar, rapaz. Não, senhor. Poxa, não é tão descasso. A oração de serviço da borrônica. Poxa, sai daqui do peitozinho, rapaz. Poxa, rapaz. Olha, da próxima vez eu vou chamar mais os três cabos, viu? Que vocês ficam com muita conversa e pouco serviço. Vou terminar e perder meus duzentos contos. Oh, oh, oh. O caba vai pagar cem contos a cada um, rapaz. Ainda vim dizer que não dá tempo para terminar esse serviço hoje. É, melhor não está aparecendo para nós. Se eu terminar hoje, é o mesmo que fala que isso é cheio, rapaz. Para tudo vir para cá de novo. Se eu terminar hoje, eu vim para aqui não, a peça que eu vim mais. Eu vim mais nada, rapaz. E outros conjuntos também. O negócio, Rodélio, o senhor faz um negócio de futuro da cor, viu? Tá, o senhor o quê? O senhor, o senhor tem que tirar a ligeira aqui. Isso aqui não faz nem de um dia de serviço, não, rapaz. Eu também, rapaz. Eu vim bem mesmo. Pensei uma coisa, mas foi outra. Vim bem, amigo. Vim bem, rapaz. Vim bem mesmo. Olha o que eu achei aqui, olha. Olha o que eu achei aqui, olha. Olha o que eu achei aqui. Oi. Olha, tem coragem de vir trabalhar amanhã por essas botas aqui? Olha, dá para tu trabalhar lá no seu sérgio. Achei aqui, rapaz. Acho que foi algum pescaidor. Olha o que eu vou... Olha o que eu vou... Eu vou... Se lavar... Eu vou pegar essa babanca aqui, olha. Olha, o que é que eu faço com essa febre preta? Vem trabalhar aqui, rapaz. Essa mulher que tu levou embora. Rapaz, você estava suja. Não, bicho. Era possível. Eu não estava muito mais agradecido. Pô, Thaís, você é um coitado. Pois é aí, o que terminou de um dia? Eu sei o que tu merece. O que tu merece é isso, olha. O que tu merece é... Olha, eu vou nem dizer. Não, bicho. Não, bicho. O que você vê se você for todo da mão? Deixa um... Olha, o seu varejo. Olha, rapaz. O que foi? Água nos rois, nos ouvidos. É, não é acostumado a tomar boi. Olha. Rapaz, semana passada, as alinas pescando lá embaixo, na barragem. É. Ali vai para baixo, vai representar. A gente se topou com uma pesca de longe de boia, disse que a bicha se trouxe dentro da tarrafa. Ah, meu pai do céu. Agora, tu me diz onde? Tu me diz onde? Esse goto está sereno aqui, bicho dentro da água tem força. É. Ah, coitado. Eu queria que aparecesse uma pesca com uma cobra aqui. Eu não queria me enrolar com ela. A gente não dominar uma pesca, não é? É, rapaz. Aparece? Vai, ri boia. Aparece, ri boia. Será que vem aí de vida para nós dois, que nós pegamos ali de troço todinha. Quebra nos outros. Ri boia não, mas jacaré aqui é água doce. Tem tudo por aqui que tem jacaré. Aqui não tem nada disso não, rapaz. Ah, meu pai do céu. Além de o cara vim vindo. Agora, corre para tu vir, olha. Olha. Aqui tem uma água boa, rapaz. É. Agora eu vou usar uma coisa, hein? É. Eita, com as cabinhas cebolas da água bonica. Porque a catinga nem merda que está aqui. Não está brincadeira, não. E está subindo o cadurno da merda mesmo. É não, senhor Vardelho. Por quê? Fiz fim, rapaz. Fiz fim, rapaz. Fiz fim, rapaz. Fiz fim da pele. Olha. Eu não duvido não para essa praga cagou pedaço aqui, não. Vixe. Eu caguei de novo, Pati. Estou. Estou. Olha. Olha o seu Vardelho. Meia. Vamos começar por esse lado de cá. De cá. E cortar muita água. Daí da barreira. Quando chover, aí desmorona toda. Aí o rosto vem para dentro de cá. Você é quem manda. Para onde eu vou mandar mais vai. Vem desse lado? Vem começar por esse lado de lá. O dono de merda da febre e preta está nesse lado. Vem para aquele lado de lá. Eu acho que nesse lado daqui tem merda. Vem para aquele lado de lá. Vem para aquele lado de lá. Vem começar por aqui essa bagunça. É ser bosta. Por aí? Por quê? É por aqui, ué? É por aí? Eita. Espinho, viu? É, espinho aqui mesmo. Eita buraco da peste. Eita buraco da peste. Olha. Parece que o senhor está tirado na porra. Não sei o chaco isso aí. Que isso aí, Pati? Arrota aí. O senhor pega essa bagunça. Ele fica aqui assim, ó. É ele. Olha. Está vendo? Vai. Vai, seu Vardé. Hein? Não caiu essa merda aí, rapaz? Não caiu. Cuidado mesmo. Não caiu? Cuidado nessa coisa. Não pode vir do seu Vardé. Não caiu? Cuidado. Ô, Pati Chico. Cuidado de não pisar. Não caiu de frio daí. Isso pisa de vagazinho, rapaz. É o que eu estou fazendo, rapaz. Ô, Pati Chico. Pati Chico. Pati Chico. O que o senhor quer, seu Vardé? Você morri aqui, Pati Chico. Ah, P lembrou-se. 保ью, olha. Ô, Pati. Alepa, odeie. Ah, ô, Papi. Porquê! Oxor, rapaz. Porquê que você desabalheiser? O que foi, João Pate Chico? O que foi, João Pate Chico? O Toma Ministro do jacaré, Salvadori. Rapaz, já sofri um voo, seu Vardé. É o jacaré, pai. Isso. É porque você correu aqui, rapaz? Ô meu senhor somente, meu Deus. Ô carlinha! Que vaguninha, meu Deus! O que vitário? Você não sou um vaco? Ah, senhor ó. Que empregado mesmo rapaz Oh meu Pai do Céu Obrigado Senhor São Bento Aqueles bichos não tem me dado um bote Meu Pai do Céu Não era um bravão? Não era um bravão? Não era um bravão? Olha a boca de um bicho Era de borracha rapaz Isso é empregado Não faça uma coisa dessa não que eu estou fazendo no coração Você vai matando não rapaz Pera ai, pera ai meu filho, eu vou resolver agora Mas o senhor está com uma coisa no coração Pera ai, eu vou resolver agora, repara para a minha cara Mas rapaz bicho, tu me chama para vir Está bobão cá aqui, estou fazendo um negócio desse para a gente Mas tu não dá bom de bravão? Eu queria fazer rapaz Você vai o que? Olha Eu vou lhe matar porra Está bobão Tchau 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 Tchau